Salve pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, a patifaria que o Trump fez, certo? E o bloqueio dele pelo Twitter. Um monte de gente tá me perguntando se eu acho que é censura, se eu acho que o Twitter pode fazer isso com outras pessoas, o que que eu acho e tal, então vou falar um pouquinho disso. E vou falar também dos caras famosos aí, que muita gente tá ganhando dinheiro com isso e tá ficando rica, em vez de enriquecer os outros, tá ficando rica, que são os coaches. Vamos falar um pouquinho desse outro assunto aí que sempre tá em voga, sempre tem gente enganada, gente que vende uma propriedade pra investir em ações, e aí outras vendem as ações pra comprar uma propriedade, tudo indicado pelos coaches. Gente que abre comércio porque o empreendedorismo é a bola da vez, e aí o cara acha que vai ganhar dinheiro com isso aí, vai mudar a vida dele, certo? Primeiro sobre o Twitter. Cara, a minha opinião direta é o seguinte, parabéns Twitter, finalmente fez uma coisa que dá pra dizer parabéns, porque o Twitter há muito tempo é um esgoto da internet, a forma que foi construído o Twitter é uma forma que o cara reposta você, ele manda pro outro, é uma fofocaiada dos infernos, eu tenho um Twitter lá, não é ativo, eu não uso ele, se ele é usado de vez em quando é porque ele tá agrupado com alguma rede social minha, então quando eu uso essa rede social ele vai lá e põe lá também, mas eu não respondo ninguém, não falo pelo Twitter, eu não gosto da ferramenta, nunca gostei, certo? Eu acho que é uma coisa que você pode pôr tanto pouco texto ali e pode ser até mal interpretado, que você coloca um assunto, como que você vai dialogar com um assunto importante, por exemplo, sobre a negritude, sobre o tema do índio, o tema da mulher, questão de gênero, e você vai lá e põe num limite de palavras, sabe? E aí o cara pode repostar, pode compartilhar, pode mandar pro outro, é aquela treta toda. Eu nunca entendi também muito bem a ferramenta, é que nem esse tweet aí, essa plataforma de games também aí, eu tentei estar lá aqui também, não entendi, desculpa, eu acho que a minha capacidade neuropsicológica vai até o Instagram, tá ligado? Não passa muito disso não. Então, parabéns porque o Trump fez um ato antipatriótico, tá ligado? Um ato de um covarde, ele foi um covarde tão grande que ele incentivou o ódio mesmo pela plataforma, e por isso cinco pessoas pagaram com a vida. Cinco pessoas deixaram de chegar em casa, deixaram de beijar a família, deixaram de honrar os seus compromissos afetivos com as pessoas que elas amam, por causa de um covarde desse, certo? Que depois até falou mal dessas pessoas. Ele até cuspiu nos cadáveres, certo? Essa é a verdade. Porque ele falou, é, vocês não tinham que agir dessa forma, tal. Ele foi pela massa, né? Foi pela mídia que ele tanto critica. Então, ele é igual o senhor Jair Bolsonaro, né? Fala uma coisa, a mídia vai lá, tal, ele fala que não liga pelo que a mídia fala, mas em seguida ele desmente, né? Então, age como covarde, que é o que o Bolsonaro é. É um covarde, e quem votou nele e ainda sustenta esse voto até hoje, é outro covarde ou outra covarde. Porque não tem como, de forma nenhuma, um cara que tenta pegar o controle das vacinas, das seringas, pra poder você não ser imunizado, irmão, você ainda tá defendendo o cara, tá ligado? Então, acorda pra vida, rapaz. Olha o tanto de coisa que o cara cortou, de direitos das pessoas, tá ligado? E você ainda... É a mesma coisa. Então, o Trump foi covarde, ele quer se perpetuar no poder, ele tentou, sim, dar um pseudo-golpe ali, pra ver se a massa vinha com ele. Ele viu que deu merda, que a coisa foi mais forte que ele, e ele voltou atrás. Cinco vidas não voltam atrás. Essa é a verdade, certo? E agora, dando meus dois sustões sobre essa questão, né, mano, dos coachings aí. Vocês sabem que eu tenho uma empresa, um da sua, aqui, ó, uma rede, né, que eu montei há muito tempo, montei várias lojas, uma marca de roupa feita na quebrada, certo? Que eu criei aqui na quebrada, no Capão Redondo, né, hoje eu tô falando de tapicirica, mas eu criei no Capão Redondo essa marca, certo? E tô há 22 anos com essa marca, vai completar dia 20, dia 1 de abril agora, dia 1 de abril, o dia da mentira vai completar 22 anos, que foi no dia da mentira que eu montei a marca. Montei falando pros caras que eu tinha uma marca de roupa, pá, que era da hora, e depois falei, vou sustentar essa mentira, não vou falar que é mentira, não. E eu achei que o bairro merecia isso, né, merecia uma marca própria e tal. Bom, a história toda vocês podem puxar em outros vídeos aí, tá ligado, que tem no canal. A real é o seguinte, eu tenho umbigo no balcão desde os 7 anos de idade, rapaz. Foi a primeira vez que eu fui pra um balcão, foi com 7 anos de idade. Então eu posso te falar mesmo, que muito do que esses coaches estão falando é conversa fiada, mano. Eu já participei de uma reunião de coaches que a primeira coisa que um coach falou foi se você não tem o dinheiro suficiente pra investir no seu comércio durante um ano, não abra. Olha o primeiro conselho do cara. E aí eu levantei e falei, vou embora. Aí o amigo meu, por que você vai embora? Eu falei, mano, 99% dos comércios que eu conheço, dos empreendedores que eu conheço, se seguisse essa regra, não ia ter nada. Porque o cara pra montar uma barraca de frutos, ele vai esperar ter dinheiro pra mantê-la durante um ano? Mano, ele vai tentar tocar o negócio pra poder 5, 6 meses, se der certo. Se não der, ele vai pra outra coisa. Ele vai esperar ter um investimento pra um ano. Quem tem investimento pra negócio pra um ano não monta negócio, irmão. Não monta negócio porque o cara vai fazer outra coisa. Entendeu? Então é a primeira regra absurda que esses coaches usam aí, que esses caras falam. Entendeu? E tem outras também. Muitos desses coaches e muitos desses conselhos que são conselhos de banana. Rapa, esse negócio de falar assim, potencialize somente as pessoas boas pra andar na sua vida. Joga fora, irmão. Isso não serve pra você pra nada. Dê valor às pessoas que tem algo a te oferecer. Mentira! Eu sempre andei com gente que tinha pouco pra me oferecer em termos financeiros, mas tinha muito pra me oferecer em sabedoria, em conhecimento. E isso me levou até, tá ligado? a caminhada final de ter marca, de ter editora, de ter tudo. Então, vou falar uma coisa bem certa pra vocês, Rapa. Não vá pro conselho de uns caras que tão ganhando dinheiro em dar conselho. Tá ligado? Os caras tão ganhando dinheiro em dar conselho. Por que ele não montou uma empresa? Quantos coaches de verdade montaram empresas e deram certo nelas? Pouquíssimos, mano. A maioria, ele tá ali ocupando uma plataforma, ele tá fazendo os cursos e ele vive e ganha dinheiro com palestras e cursos. Ele não ganha dinheiro porque ele montou uma empresa e ele tem um casting de sucesso. Ele não tem um case pra mostrar pra você de verdade. Entendeu? Não tô falando que todos. Alguns têm. Alguns coaches que montaram empresa, que geraram um negócio legítimo, depois, no empreendedorismo, né? Depois eles começaram a fazer palestras, foram pra essa área. Esses caras é outra fita. Agora, a maioria do que você vê na internet é gente, mano, que, na moral, nunca pegou no batente, nunca carregou uma caixa nas costas, mano. Tá ligado? Nunca teve que lavar um banheiro. O cara não sabe o que é ter um negócio. Você ter um negócio não é você ficar no balcão esperando o dinheiro entrar, não. Você ter um negócio é você trabalhar no negócio, é você influenciar o funcionário ao ponto que o funcionário, o seu parceiro de negócio ali, o cara que trabalha pra você, ele entenda que ele vai ganhar uma fração do que você ganha, mas a empresa também vai compartilhar com ele se ela tiver lucro. Isso é um tipo de conselho que esses caras não dão, porque eles não querem dar uma fatia do negócio. A primeira coisa que eles falam é que tem empregado e tem patrão. E você tem que saber gerar o empregado, tá ligado? Ninguém fica satisfeito no emprego dessa forma que os caras criam, não, mano. Essa é a verdade, tá ligado? Você vê o cara ganhando milhões e o cara ganhando merreca. Então, como você vai estimular o funcionário? Manda ele subir na mesa e gritar hoje vai ser um grande dia, hoje eu não vou ver sessão da tarde? Isso é o tipo que os caras do coaching faz, mano. A realidade, Rafa, é só uma. A realidade é que nós estamos numa nova era e a nova era é de compartilhamento. Se você não fazer o agregado, a pessoa que tá trabalhando com você, o parceiro que trabalha com você, ele participar da empresa, ele acreditar na empresa, ele entender que ele tem um futuro melhor se a empresa continuar crescendo, o resto é tudo conversa fiada. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar no negócio é você. a segunda pessoa é a pessoa que tá com você ali, seu parceiro ou sua parceira, entendeu? Agora, os caras não. O tipo de hype que eles estão criando nos conselhos, nas plataformas. E o mais louco é que eu vejo esses caras, mano, com milhões de acessos, mano, é muita gente enganada, Rafa. Eu já vi cara que vendeu a casa pra montar um negócio ampliado nesses coaches aí, falando, não, mano, vou seguir o que o cara tá falando, vou comprar criptomoeda. Aí o cara entra no esquema de pirâmide e se arromba, tá ligado? Porque existe a criptomoeda e existe os esquemas de Bitcoin das pirâmides aí que tá roubando dinheiro de todo mundo, tá ligado? Então o Brasil ele cria sistema paralelo pra tudo, mano. E pra conselhos verdadeiros administrativos ele criou também, que são esses coaches aí, esses caras que não tem experiência de vida nenhuma. Pega na palma da mão, tem calo, irmão? Tem calinho? Tem cartão do SUS na carteira? Se precisa ser atendido? Não tem? Então você vai seguir o exemplo desse cara pra quê? Pega um cara aí multimilionário, ele vai dar aula pra você de internet, vai servir pra você o quê se você tá na quebrada? Querendo montar uma barraca, querendo montar um comércio, querendo montar um negócio de bombons, alguma coisa pra você tocar a vida. Aí o cara fala de, né, as palavras gringas que o cara usa pra poder te incentivar, pra você ir lá naquele hype, pra poder se organizar. Ó, eu falo pra vocês, eu me organizei tanto na época na Onda Sul que eu parei de vender, mano. Eu parei de fazer o essencial, que era vender roupas e livros, tá ligado? Pra me organizar, amparado nesses caras. Não, vai por aqui, vai por ali, monta o sistema administrativo, monta o almoxarifado. Fui montando tudo, um dia eu falei, opa papai, não tô pagando as contas, não estou pagando as contas. Vou voltar pro método antigo, pestape na parede, planilha de Word ali, pá, depois vou percar o céu, certo? E já era, mano. O comércio é você viver ele todo dia. Não se iluda que o comércio você pode lucrar e você pegar num dia mil reais, você acha que aqueles mil reais são seus. Aqueles mil reais não são seus. Aqueles mil reais são do governo, são dos impostos, são do funcionário que você tem e são do fornecedor que vai te entregar o material pra você vender. O que sobrar dali, 50, 80 reais, é seu. Então, a primeira coisa é você não se iludir com o dinheiro que entra no comércio, tá ligado? Você tem que ter uma meta pra você alcançar a questão. A gente pode até falar mais disso aqui se vocês gostaram do vídeo aí, a gente fala mais disso. Mas a meta principal é o seguinte, rapaz, não se iluda com esses coaches, não se iluda com esses caras. Você vê esses caras, você fala, mano, esse cara nunca sofreu porra nenhuma, não, irmão. O que esse cara vai me aconselhar? Eu com 45 anos, na quebrada, querendo montar um comércio, querendo montar um negócio, esse cara tá falando de quê, mano? Tá ligado? De escalar, de isso, será que isso serve pra mim? tá ligado? Então vão nas pessoas certas, não cai nessa... Tem muita gente ficando rica, mano. E não é porque ele foi um bom empreendedor, é porque ele sabe vender a mentira sobre ser um bom empreendedor. Essa é a verdade. Beleza, rapaz? Ó, se inscreve aí no canal, se você gostou do vídeo, compartilha. Se você gostou do que eu falei também, põe seu comentário. Se você não gostou, educadamente, deixa seu comentário aí também pra gente trocar aquela ideia. De repente eu aprendo com você também, tá bom? E todo mundo sabe que a gente tem uma editora também e a gente acabou de lançar aqui, ó, acabou de chegar Evaristo. Ó, vou falar um pouquinho disso aqui rapidão, né, mano? Você está ligado que eu não sou muito bom de merchan, mas eu tenho que falar, senão o Thiago me mata. E eu não abri ainda o primeiro exemplar, eu vou abrir aqui na frente de vocês pra ver essa nova edição da editora Fome de Zônia. Certo? Olha o pesadão esse Evaristo. Rapaz, rapaz, Solano Lopes e Carlos Sampaio. Ó, olha isso. Tá ligado? Quadrinho pesado pra quem gosta de quadrinho. Que a ideia da Comic Zone é manter uma bibliodiversidade, né, rapaz? É você ter acesso a quadrinhos que você não teria no outro lado, né, com outras editoras. Olha isso. Olha essa guarda aqui, você é doido, mano. Uma história impressionante, tá ligado? Um cara que há muito tempo tinha que ser publicado aqui no Brasil e a gente trouxe esse Evaristo. Bom, já falei pra caramba, se você tiver interesse, procura aí. A gente vai pôr o link no vídeo, tá bom? E lembre-se, informação é a cura. O resto é conversa fiada.